Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! Boas pessoal, bem-vindos aqui às crónicas de videojogos. Aqui as crónicas de videojogos é uma sessão terapêutica ao pessoal que joga videojogos e que é colecionador. Agora vou falar aqui de problemas comuns que existem em colecionadores ou problemas não só de colecionadores, mas problemas de quem tem videojogos. Será que hoje em dia uma pessoa se diverte a jogar videojogos sendo colecionador ou etc? Ou se o pessoal se diverte assim ou etc? Ou se tem prazer em jogar os videojogos ou tem mais prazer em comprar videojogos? Ou comprar, neste caso, como eu digo, que é os duradores de plástico, comprar plástico? Eu acho que isto é comum em todos os jogadores, que são colecionadores, que passam muito por esse problema e não só. Opa, é olharem ali para a prateleira e dizer assim, o que é que eu tenho ali? Tenho tantos jogos para jogar, acabas para o fim e ao cabo estás a olhar mais para a prateleira e não saber o que é que vais jogar. Porque tens tanto jogo, uma pessoa olha para ali, temos Power Rangers, para a Mega Drive, o Serra Rally para a Serra Saturn, Last Bronx, temos International Victory Gold, Street Fighter Alpha, Ultron 2006, ou Daytona USA, ou Sire Rice, I'm not from, nem nos jogos novos. Acabamos por chegar ali e dizer assim, epá, numa pessoa não se está divertida, nem temos tempo para jogar os jogos, como uma pessoa tem. Acaba por dizer assim, epá, nós estamos mais a colecionar coisas para estante, para ficar lá na estante. E não chega, ao fim e ao cabo, a jogar a maior parte dos jogos que estão lá. Eu acho que algumas vezes, ser colecionador, uma pessoa preocupa-se mais em querer comprar jogos e comprar a bom preço. E comprar em muita quantidade. E depois acaba por se esquecer daquilo que nos fios a ser jogadores, que é, ou ser gamers. Tipo, os jogos foram feitos para jogar e eles estaram ali na prateleira, tipo, a ganhar pó. E nós nem sequer tocar neles. E passaram mais tempo para limpar o pó aos jogos e fazer outras coisas qualquer com os jogos, do que realmente jogar os videojogos. Eu tenho reparado nisso em muita gente. Não só em mim também, que também acaba por ter esse problema. Quando uma pessoa chega ali, eu tenho quase 20 ou 30 jogos aqui, na cena para jogar, ou etc. E acaba por ficar alguns no backlog, para ficar para trás, para jogar e etc. E acabamos por não jogarem nada. E então aí acaba por ser assim. Será que nós realmente estamos a ser colecionadores porque gostamos? Ou estamos a ser colecionadores porque queremos ter a maior coleção? E nem sequer nos estamos a divertir. Porque a sensação de comprar os jogos dá até aquela sensação de comprar os jogos. Mas depois passa. Agora, os videojogos, não. Os videojogos foram feitos para uma pessoa, quando está com problemas na vida, ou etc. Entrar no outro mundo. Esquecer um bocado os problemas. Quando tem problemas não só do taia, etc. É tipo um escape. Acaba por ser quase terapêutico. Mesmo quando uma pessoa está frustrada da vida, etc. E então aqui o objetivo era esse. Agora, nós acho que perdemos um bocadinho dessa infância de sermos jogadores. Quando passamos a ser mais colecionadores que jogadores. Eu acho que um colecionador deve olhar um bocadinho para a sua coleção e dizer assim. E pá, vamos jogar mais. E parar um bocadinho de comprar. E jogar aquilo que realmente nós temos na prateleira. Porque nós acabámos por ser acumuladores de plástico. Começámos para acumular plástico mesmo. E acabámos mais por se preocupar com que, em vez de jogar, ter aquilo bem conservado e etc. Claro que tem que se conservar, não é? Mas passámos mais tempo a ver aquilo. E realmente nós nascemos com a nostalgia daquilo como gamers. Não como adoradores de plástico, é o que eu chamo. Porque não é ofensa a ninguém, não é nada disso. Eu digo de curadores de plástico é uma brincadeira. Mas acabámos por nós estar a, tipo, ali acumular plástico e não jogar mesmo os videojogos. Eu acho que uma pessoa deve refletir um bocado nisso. Porque uma pessoa chega a um ponto. Será que uma pessoa é feliz assim? Ou será que é feliz mais a jogar os videojogos? Há excelentes jogos, há excelentes coleções, há excelentes em tudo. Por exemplo, em tudo que seja de colecionador, não seja só videojogos. Não estou a falar diretamente só dos videojogos. Mas nós temos que olhar e dizer assim. Opa, nós queremos colecionar. Mas realmente temos que sofrer daquilo que colecionámos. E muitas vezes não acontece isso. Por isso, eu estou a fazer estas crónicas. Estas crónicas são para nós refletirmos um bocadinho. No que é que somos realmente nós, jogadores ou colecionadores. Que sofremos algumas vezes alguns problemas nesta área. E algumas vezes também, ao comprar os videojogos, algumas vezes é escape a outras coisas que nos faltam na própria vida. E uma pessoa deve refletir um bocadinho mais. Os jogos foram feitos para nós estarmos a jogar, a divertirmos. Não só com amigos e etc. Mas realmente sofrirmos daquilo que uma pessoa compra. Não são baratos os jogos hoje em dia, ou principalmente retro. Por isso, uma pessoa deve sofrer bastante daquilo. Para aprender um bocado sobre o jogo. Saber o que é que rejogo realmente é. O que é que é aquilo e etc. Mas pegar no jogo e jogar e desfruir. Eu conheço muita gente que já está a sofrer por causa disso. E há pessoal que está a ter problemas. E até entrar em conflitos. Como às vezes comprar jogos a mais. Depois não tem tempo para jogar os jogos. E divertir-se e etc. E acaba mesmo por ser um problema que muito colecionador acaba por ter. E depois, mais tarde, reflete nisso. E muitos deles até acabam por vender quase a maior parte da coleção. Daqui é tudo Kappa Games. Olha, se isto são crónicas dos videojogos. Crónicas em que uma pessoa fala de coisas que acontecem na vida de um gamer. Ou na vida de um colecionador. Super sincero que eu estou aqui a falar. E acho que vocês deviam de refletir um bocadinho. E pensarem para vocês mesmos. Será que nós estamos a agir bem? Ou se estamos bem com aquilo que estamos a fazer? Se estás bem. Se és mesmo um puro colecionador. Ou só queres mesmo colecionar para ter mesmo uma maior coleção. Não condeno. Opa. O dinheiro é teu. Faz o que queres. Mas quem realmente começou no gaming e jogou videojogos. Se está realmente satisfeito. Se está a perder o seu tempo. Se está realmente a querer colecionar. Ou se quer mesmo jogar. Ou só está a fazer um escado. Daqui é tudo Kappa Games Off. Digam aí debaixo nos comentários a vossa opinião. E fui Manel. Olá pessoal. Aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games. Não se esqueçam de subscrever. E vejam mais videos aqui. Sérios no canal Kappa Games. E Kappa Games Off my friend. Fui.